Mas vamos lá, pergunta que não quer calar, por que é que o Zé Rico sempre usava aquele famoso óculos escuro? Por que que ele tava sempre com os óculos escuros? Não vou falar nem com a mão no ouvido agora não, viu pessoal? É porque o pessoal pergunta muito, por que que o Zé Rico, ele era cego, o que que ele tinha, qual que era do Zé Rico? Por que que ele tava sempre usando aqueles óculos escuros em todo show, todo evento, toda fotografia, toda imagem aí que você vê com o Zé Rico cantando ou não cantando nos bastidores ou então quando estava atuando, o homem tava sempre na maior elegância, na maior finesse, né? Ele sempre gostava de usar a chapeleira, um chapéu bonito, ele sempre tava muito bem trajado, né? De acordo ali com o clima, né? De acordo com aquilo que ele tava participando, aquelas botas maravilhosas lá, que nem se fala, couro de jacaré, couro de cobra lá, de pitom, seja o que for, é um monte de coisa que ele... Mas isso faz parte da indumentária, da roupa, do personagem, do artista. Mas e os óculos, Roberto? Fala dos óculos. Deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Você que é aqui, que tá com a gente, da família HM, não deixe de curtir esse vídeo, dá o seu like, dá o seu joinha aí, não deixe de dar o seu joinha aqui no canal HM. E também, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal agora mesmo, tá certo? Conto com você. Por que que você deve se inscrever e acionar o sininho? Porque se você aciona o sininho, se você se inscreve... Pera aí, deixa eu tirar o óculos. Esse aqui é o vivo, viu? E eu vou te falar já por causa do óculos aí. Mas olha, por que que você deve se inscrever no canal? Justamente pra você receber todos os nossos vídeos aí. Tem muita coisa boa aí no canal HM aí. Muito vídeo bom pra você estar ouvindo, assistindo, passando a frente. Então, se prepara que só tem coisa boa. Mas vamos falar do Zé Rico aqui, que é o que interessa, né? E é o nosso foco principal. O dupla das gargantas de ouro do Brasil. A maior dupla sertaneja que o Brasil já viu. Exatamente. Mas falando do Zé Rico, falando do José Rico. O que que ele usava os santos óculos? O que que era aquilo, Roberto? Explica aí pra nós aí. Será que era um charme aí do Zé Rico? Ele queria ficar charmoso, mais charmoso, com aqueles óculos escuros? O que que era? Diz aí. Ou será que ele tinha algum tipo de situação nos olhos aí? Mas falando em óculos, deixa eu ser bem breve aqui com você. Tem a ornótica, viu? Vai passar aqui embaixo e você, ó, aproveita, tá? Vai passar aqui no rodapé o endereço. E se eu fosse você, eu não deixava de visitar. Pra comprar um óculos escuro, ou pra você trocar de óculos de grau. Ou você que tá precisando de um óculos de grau. Então, você vai aproveitar agora. Vai passar aqui o WhatsApp, o telefone, o endereço aqui embaixo. Aí você aproveita, viu? Não deixa de aproveitar, não. Tamo junto, vamos embora. Pois o Zé Rico, ele usava aquele óculos maravilhoso, né? Vamos lá. Ele botava aquele óculos, botava aquela mão do ouvido. E ele começava lá, soltava aquela voz. Aquela voz que a gente sabe aí que é realmente, indiscutivelmente, a melhor voz do Brasil, a melhor timbre que o Brasil já viu. Comenta aqui embaixo. Se você acredita realmente que a voz do Zé Rico, que aquela voz era o melhor timbre de voz do Brasil. A melhor voz aí, não só do sertanejo, viu? Vou dizer, tem um vídeo nosso aqui no canal. É por isso que você tem que se inscrever. Que eu comparo ele a Frank Sinatra. É verdade. Olha, ele é o nosso Frank Sinatra brasileiro, o Zé Rico. E tem gente que comentou aí, no outro vídeo, quem é melhor que o Frank Sinatra. O que você acha? Diz aí, comenta aqui embaixo. Eu quero ler o seu comentário. O seu comentário é muito importante, tá certo? É uma satisfação e uma honra estar aqui com você. Como é bom poder estar aqui com você, conversando com você aí, batendo aquele papo. Mas sobre os óculos, Roberto. Vamos embora. Fale desses óculos aí. O que o Zé Rico usava? Os óculos escuros sempre. Em todo momento ele estava de óculos escuros. Pessoal, o Zé Rico, ele tinha um pouco dos olhos, um pouco, como é que eu posso dizer? A pele do olho era um pouco cobrindo os seus olhos. Ele tinha esse, digamos assim, como é que eu posso dizer? Eu não sei se eu posso chamar de problema, mas é uma questão de que a vista dele, a pele cobria um pouco. Você podia ver que quando ele estava... Raras fotos que nós encontramos dele, sem os óculos escuros, sem aqueles óculos escuros, nós percebemos que o olho dele é pequenininho, os olhos são pequenininhos, né? Então você quase não vê ali aquele olho pequenininho. Por causa das pálpebras ou dessa pele, né? Cobrindo um pouco aí dos olhos aí do globo ocular. Então ele preferia, para poder sair melhor nas fotos, claro, por uma questão também de... Ele ser um artista e tal, está sempre tirando foto, né? Está sempre no palco, sempre participando de evento. E aí o que acontece? Ele colocava aqueles óculos escuros aí, que cá para nós. Eram óculos escuros belíssimos, escolhidos a dedo. É claro, um artista desse naipe como o Zé Rico, ele tinha que usar um óculos escuro diferenciado. Então tinham vários aí. Você vai ver ele com vários tipos de óculos escuros. Então ele estava sempre aí com esses óculos, justamente por causa dessa questão na pálpebra, por causa dessa questão dessa pele que vinha caindo sobre os olhos do mestre da música sertaneja. O inigualável Zé Rico, José Rico, a garganta de ouro do Brasil. E está me faltando garganta aqui. Mas tudo bem, tudo bem. Zé Rico é Zé Rico e ele sempre vai estar aqui no nosso coração como o melhor artista da música sertaneja. O nosso garganta de ouro. E eu quero te dizer uma coisa também. Vai passar, tem um link aqui embaixo, aqui nos comentários, para você comprar o seu óculos, para você adquirir o seu óculos de sol, o seu óculos de grau, com desconto na Ornótica. Então você clica, clica, clica aí na descrição. Está aí na descrição, você vai clicar na descrição para que você possa adquirir os melhores óculos com preço, com desconto especial. Tem descontão para você aqui na Ornótica. Está certo? Então é só clicar aí, está certo? Não deixe de clicar não, viu? Vamos embora. Então, olha, um grande abraço para todos vocês. É uma satisfação, uma honra compartilhar, poder conversar com você, bater esse papo com você. Dê sugestões de vídeo. Diga aí o que você quer saber sobre quem. Se é do Zé Rico, se é do Barrito, se é do milionário também, do milionário do Zé Rico, da dupla das Gargantas de Ouro. O que você está querendo ouvir aí? Qual é a história, os montes que você quer ouvir? Não deixe de dar a sua sugestão, está certo? Então você já percebeu, você já viu aí. E acabou esse negócio, esse mistério. Se era mistério para algum, então acabou esse negócio. O Zé Rico, ele usava os óculos escuros justamente para cobrir essa questão dos olhos que eram pequenos. E era um artista. E ele tinha que pousar as fotos e tudo mais. Então tinha que estar bem caracterizado. E ele gostava de se apresentar bem. Está certo, é desse jeito mesmo. Ele tinha essa fama aí. Ele era muito conhecido no Brasil todo. Ele queria tirar as fotos e aparecer do pé e na fita, como diz a história. Não é assim? Então está certo. Um grande abraço para você. Olha, é uma satisfação e uma honra. Estamos juntos! Não deixe de se inscrever. Não deixe de dar o seu like. Dá o seu joinha aí. Favorita que ajuda muito o canal. Dá uma força para nós aí, para o H&M. Está certo? Compartilha esse vídeo aí. Compartilha os nossos vídeos aí. Passa a frente. Está bom? Eu conto com a sua ajuda aí. Estamos juntos aqui no canal H&M. Está certo? Vamos embora! Deus é bom em todo tempo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Até mais! Valeu! Valeu!